Olhares atentos para um dos principais personagens da cultura maranhense. O boi, que aqui virou o boizinho, mascote de uma fazenda que resolve fugir para a floresta encantada e recebe alguns dons. O dia que ele sabe que a criança que o criou, que é o Luizinho, está doente na fazenda, ele resolve voltar, mesmo perdendo todos os poderes do encantamento que ele ganhou. Ele resolve voltar, é uma questão de gratidão, é aí que a gente verifica, que ele disse que o maior tesouro para ele é a gratidão, então não interessava as virtudes se não houvesse a gratidão. A história tem a trilha sonora do nosso São João e proporciona o mesmo riso. A peça foi adaptada para o público infanto-juvenil e parece que a meninada entendeu bem o recado. Estou achando legal, faz parte da lenda de São Luiz, por causa desses lindos são muito legais. O homem arranca a língua do põe, por causa que eles arrancam a língua do põe, por causa que a mulher que está cá, para ele está. O espetáculo teatral encenado por 35 bonecos e acompanhado por 14 toadas, deu origem ao livro Boizinho de Brinquedo, da escritora Joana Bittencourt. Ele foi distribuído para as crianças durante a 13ª edição da Feira do Livro. Uma mensagem cheia de significado sobre a nossa cultura. De solidariedade, de gratidão, que as crianças têm hoje em dia, graças a Deus. Toda criança é pura, inocente, ela se torna qualquer outra coisa depois que faz contato com o mundo. Mas aqui ele é levado a acreditar, acreditar nas pessoas. O Boizinho acreditou nas crianças. O Boizinho de Brinquedo, para apresentar meu povo.